Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que TJ, Thiago Jonathan, falou pela primeira vez como que surgiu a música Se Joga no Passinho e como foi feita essa parceria entre ele e Brisa Star. Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, TJ, Thiago Jonathan, ele deu entrevista ao canal 011 Podcast e vou deixar o episódio completo aqui na descrição pra vocês irem lá e conferir. Eu assisti todinho, achei super top, TJ, super gente boa, caro humilde pra caramba, enfim. E ele acabou falando como é que surgiu a música Se Joga no Passinho, que é um grande sucesso em todo o Brasil. Um feat entre ele e Brisa Star. Ele acabou falando e eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Vamos ver. E os estúdios aí, quando acabar, quem tirava pra você conhecer lá? Ah, Jô, obrigado. Vamos fazer sim. E conta pra gente a história dessa música então? Então, mais ou menos em agosto ou setembro de 2020, o pai da Brisa me ligou, que é o Juninho Pirado lá do trio Caçaníquel. Trio Caçaníquel. Ele falou, TJ, eu tô lançando a minha filha aí, vou gravar umas coisas com a minha filha pra tentar colocar ela no mercado. E eu cantei aqui uma música com ela e quando eu ouço a música eu só lembro da sua voz, só vejo a sua voz na música e não a minha. Já coloquei voz com ela na música, mas quando eu ouço eu só consigo ver a sua voz. Três, eu comecei a colocar a sua voz nessa música, participar com ela, eu falei, claro. Ele mandou pra mim e aí eu coloquei voz e mandei pra ele. Ele pegou esse áudio e lançou no YouTube. E o canal dele no YouTube naquela época tinha, sei lá, 20 mil inscritos, era pequenininho. E aí ele lançou esse áudio no canal dele no YouTube e passaram-se alguns meses e o áudio tava com um milhão de vivos. Vê que não tinha quase ninguém no canal dele, ele tava com um milhão de vivos. Viralizou. Teve uma performance bem maior do que os outros vídeos dele. Aí, logo chegou a pandemia, aí ele falou, TJ, é o seguinte, aquela música que você participou com a Brisa, tá com mais de um milhão no YouTube. Me ajudou em termos de receita no YouTube. Monetização. Me gerou uma renda e a gente tá em pandemia, não tá fazendo shows. Tem uma outra música aqui que combina demais com vocês e tal. Você poderia participar também pra me colocar lá, pra dar mais um movimento no YouTube. Eu falei, claro, manda aí. Ele mandou mais uma outra. A música chama Esse Meu Piseiro. Aí eu fiz também a participação dessa música. Mandei pra ele, também subiu o áudio dela pro YouTube. Passaram-se uns, alguns meses aí eu, acho que em dezembro de 2019, eu projetei gravar um pop-te em Goiânia. Até porque tava em pandemia, um pop-te sem público, né? E aí eu lembrei que tinha gravado os áudios com ela e não tinha vídeo. Aí eu liguei pra ele e falei, falei, Julinho, vou fazer um pop-te em Goiânia, agora em Janeiro. Mas falei pra ele lá a data, se quiser trazer sua filha a Brisa pra gente fazer os vídeos da música. Isso em 2021 já? É. Vai tá minha estrutura montada, meus músicos e tal. Aí você traz ela, a gente faz um vídeo no meu próprio DVDzinho, no próprio pop-te meu. Aí ele, não, eu vou levar ela. Vamos fazer. Aí ele levou. Aí eu ia fazer o vídeo e dar o vídeo pra eles, né? Pra ajudar. E aí isso fizemos. Em janeiro, eles vieram em Goiânia comigo, gravaram os vídeos das duas músicas. E aí, antes que os vídeos ficaram prontos, ficassem prontos, a música viralizou no TikTok. Já existia o áudio no YouTube dela, com um milhão e meio de views. E aí viralizou no TikTok do nada. Milagre, assim, Deus, né? E aí o vídeo tava gravado, porém não tava nem editado. Aí quando viraram no TikTok, eu liguei pra produtora que gravou os vídeos e falei, olha, edita o vídeo pra mim, urgente, que cresceu a música aqui do nada. Ele editou, mandou, e aí postou o vídeo. O vídeo tá aí com dois meses, já tá com mais de 60 milhões de views. E orgânicosão. 60 milhões? 60 milhões. A melhor coisa é poder acompanhar no orgânico. E no Spotify, tá com 20 milhões de views. Tá porra, mano. Aí o Spotify é mais novo, acho que foi dia 18 de junho que lançamos o Spotify. E no TikTok, você sabe quantos tem gravados lá? Porque dá pra ver, né? Não, eu não sei. Não mexo muito em TikTok, sabe? Vamos ver agora. Mas olha, deu um estouro aí, assim. Pode ter muito, mano. Aí a menina que ninguém conhecia, assim, no Forró, nem hoje aí o Brasil todo conhece. E assim, eu fiz uma coisa pra poder dar uma força pra ele, né? Pra ela, que não era conhecida. E aí, do nada, o negócio aconteceu de uma maneira tão grandiosa que... Sim. Ela que começou a me arrastar. Mano. Mano. Quanto é? Duzentos e oitenta e cinco mil vídeos. Vídeos dançando a música. E cada vídeo desse, sim, mano. Tem vídeo aqui com cinco milhões de curtidas. Pra ter cinco milhões de curtidas, tem muito acesso, mano. É a Ruivinha de Márcio Cremozinho. Ruivinha de Márcio Cremozinho. Muita coisa. Muita coisa. Legal. E é o que você falou, né, Kiren? Pekalip. Você fez um lance pra ajudar ela e acabou te ajudando. É muito Deus isso, né? Entendeu? Acho que eu fiz pra poder, tanto a participação nos áudios, depois o vídeo que eu ia fazer e dar pra eles. E aí, pra ajudar. E Deus soprou o negócio de uma forma tão grande que ela começou a me ajudar. A música deu esse estouro aí. E, assim, em lugares onde eu não era conhecido, as pessoas começaram a me conhecer. Vários famosos aí dançaram a música. Eu postaram, eu comentei e me responderam. A Débora C, que eu postou, ela me respondeu. Legal. Eu agradeci, ela respondeu. A Jaqueline do vôlei dançou. Eu agradeci, ela respondeu. Assim, pessoas que não sabiam que eu existia através dessa música que começou. Sim. É muito legal isso. Então, assim, eu muito feliz em ter feito parte desse projeto aí da Brisa, né? E aí, acabou que ficou um vídeo sem lançar ainda. E aí, esse vídeo, acho que vai ser lançado em breve, que é essa música chamada Esse Meu Piseiro. Tá pronto? Pois é, rapaziada. Lembrando a todos que TJ deu essa entrevista ao Podcast 011. Vou deixar o link aqui na descrição, reforçando pra vocês, como eu tinha falado anteriormente. Pois é, sem sombra de dúvidas aí, parece que as coisas já estavam escritas pra acontecer. Porque, assim, TJ resolveu dar aquela oportunidade, digamos, que fazer aquela parceria com o Brisa Star e dar uma oportunidade. Porque, na época, ela não era tão conhecida. E, assim, nós que vivemos nesse meio artístico, sabemos muito bem como que é difícil um cantor que, digamos, que não tinha certa notoriedade. Embora Juninho, que é o pai de Brisa, já ter um certo conhecimento com o TJ, já eram amigos há alguns tempos, é muito difícil você conseguir um feat. E, aí, TJ foi lá e, digamos, que deu aquela ajuda a ela e, posteriormente, ela também ajudou ele. Por quê? Porque, assim, rapaziada, é aquele velho ditado, a união faz a força. E, com o reconhecimento da música aí, Sucesso do Sinal Nacional, a música ajudou o Brisa Star a ficar conhecida. Ela trabalhou bastante sua imagem como vem trabalhando. E, também, ajudou o TJ, o Thiago Johnson, a chegar em lugares que ele não tinha chegado ainda, como ele falou aí na entrevista. Mas, enfim, rapaziada, deixe aqui nos comentários de onde você é e se aí na sua cidade tocou e está tocando ainda a música, se joga no passinho com o Thiago Jonathan e o Brisa Star ou o Brisa Star e o Thiago Jonathan. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistindo até aqui. Espero vocês no próximo. E não se esqueça de assistir esse vídeo que está aparecendo aqui do ladinho, porque eles estão muito top, com certeza você vai gostar demais. Um abraço e até qualquer momento. E não se esqueça de assistir esse vídeo.